Olá, nós voltamos com mais informações sobre o dia do presidente Michel Temer, que acompanha hoje no Rio de Janeiro as ações da intervenção federal no Estado. A intervenção foi decretada pelo governo federal em fevereiro deste ano para enfrentar a crise de segurança pública no Estado. As ações envolvem esforços integrados da União, do Estado, do Rio e das forças locais no combate à criminalidade. A NBR traz para você todas as informações sobre essa agenda do presidente. O medo e a insegurança são sentimentos que os moradores do Rio de Janeiro querem deixar para trás. E o plano estratégico criado pelo Gabinete de Intervenção Federal no Estado é o caminho para trazer de volta essa tranquilidade. Na reportagem de Luana Karen, você vai saber os detalhes dessa estratégia. É no histórico Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, que fica a sede do Comando Militar do Leste e também o Gabinete de Intervenção Federal. As atividades seguem um plano estratégico apresentado pelo interventor ao presidente da República. O plano tem cinco objetivos e traz metas detalhadas. Além de reduzir os índices de criminalidade, a ideia é melhorar a qualidade da gestão nos presídios e devolver a capacidade de operação das forças do Estado. As ações estão divididas em duas frentes. Emergenciais, com as operações nas comunidades, por exemplo, e ações estruturantes para reequipar as polícias. Essas ações emergenciais visam reduzir os índices de criminalidade. Basicamente, são as ações das forças de segurança, principalmente. E as ações estruturantes são aquelas mais ligadas à atividade do interventor, como governador do Estado para a área de segurança, junto às secretarias. Essas ações estruturantes demandam maior tempo para serem executadas e maior tempo também para serem percebidas pela população. Por isso que, na maioria das vezes, se vê uma demanda maior, uma cobrança maior, no que diz respeito às ações emergenciais, cujos resultados podem ser percebidos rapidamente. As ações nas ruas e comunidades são geralmente executadas em conjunto pelas forças armadas com os órgãos de segurança do Estado. As orientações dadas pelo Gabinete de Intervenção Federal são recebidas aqui pelo Comando Conjunto, que é composto pelas três forças armadas e por representantes dos órgãos de segurança pública do município, do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal. É aqui que as operações começam na prática e também daqui que elas são monitoradas. No nível estratégico, o Gabinete de Intervenção define a finalidade estratégica da operação e alguns dados mais gerais, ao que ela se destina e que tipo de efeito desejado se deseja, se espera daquela operação. Isso desce no nível operativo, o nível operacional, que é o nosso, e aí o comandante conjunto, que é um general de divisão, tem a incumbência de fazer o planejamento no nível operacional e tático. Aí ele vai definir o dia, o horário do desencadeamento, os efetivos empregados, os meios empregados, né? Nós acompanhamos parte de uma operação na Zona Sul do Rio de Janeiro, que contou com o corpo de bombeiros, as polícias civil e militar e homens das forças armadas. A operação aqui nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira conta com quase 2 mil militares. É feito o cerco da comunidade, a estabilização da área e a retirada de barreiras que impedem o trânsito. As pessoas e os veículos são vistoriados e é feita a checagem dos antecedentes criminais. Uma das preocupações da intervenção é que as operações tenham o menor número de confrontos possível. Nós temos que reduzir esse tipo de confronto, normalmente inócuo, né? Que às vezes produzem danos colaterais. E é fundamental também uma reciclagem da instrução dos policiais, para que eles estejam cada vez mais qualificados, uma melhora do equipamento. De modo que quando venha a ocorrer, quando ocorrer, quando necessário uma operação policial de maior vulto em uma comunidade, por exemplo, que ela seja feita com tal maioria de meios que o confronto não se produza. Olha, daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre essa visita do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro para acompanhar as ações da Intervenção Federal no Estado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho